Funcionários abandonam a frente dos boxes e agora partida para o quinto páreo do programa, excelente ou larga, muita briga, pouquíssima definição, é do Iguaçu, também o Adorno ali disputando, mas é Outlander quem surge ali assumindo a primeira posição, Outlander tirando vantagem para Realman, fora e correndo em segundo, em terceiro vai o Adorno, em quarto vai É do Iguaçu, Silent Blue corre em quinto, mas a diferença do primeiro para o quinto colocado é pequena, depois vai o Real Charmoso na última posição, nesta ordem que um Outlander puxando o pelotão, eles vão deixando a reta oposta e destino o giro da grande curva, Outlander mantém-se na primeira posição e Silent Blue, o favoritão, já se apresenta lá na segunda colocação, depois É do Iguaçu, Real Charmoso, depois sobrou ali para o Adorno, a última posição, assim os competidores passam por 700 metros finais, com Outlander em primeiro e muita briga pelas demais colocações, contornam a curva de chegada e enfrentam a reta final, quinto páreo do programa, Outlander entrou mandando e desmandando do páreo, É do Iguaçu, Silent Blue e Real Charmoso desgarrando aqui, também vem se juntar na briga, vão para os últimos 200 metros finais, Outlander continua o cara branca mandando na prova, ele tem dois e três de vantagem, a briga pelo segundo, Real Charmoso vem roçando pelo aqui por fora, vem tentar a luta pelas primeiras posições, vão para os 100 metros finais, Outlander do estúdio AML lá por dentro, mantém-se em primeiro e vai folgando um pouquinho mais agora, com Adorno em segundo, Outlander, Adorno, cruzam a faixa abinal, depois É do Iguaçu, a seguir Hillman off-fire, depois o Real Charmoso e na última posição.